Os piratas são o maior mal que existe no mundo de One Piece, e por isso existe a marinha pra capturar eles e a prisão de Impel Down pra manter todos longe dos mares. Diversos piratas já foram mandados pra Impel Down, e hoje nós vamos descobrir como cada pirata foi capturado e levado pra lá. Se você ficou curioso, segue comigo, já deixa o like, eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. Nível 1 No nível 1 nós temos o Capitão Bug, o homem que agora é um dos Yonkou, mas na época que foi preso em Impel Down, teve seu potencial menosprezado e acabou sendo preso no nível mais superficial da prisão. Isso tudo por ter uma recompensa de 15 milhões de beris. Mas o que muita gente não sabe e que foi revelado em um SBS pelo próprio Oda, foi que o Bug só acabou preso em Impel Down porque quis, ou seja, ele mesmo invadiu uma base da marinha e acabou sendo capturado. A gente até pode acreditar que ele invadiu por engano, quando estava procurando o tesouro do Capitão John, mas eu prefiro acreditar que ele já sabia que o Luffy e os outros precisariam da sua liderança pra maior fuga de Impel Down, e por isso ele acabou se deixando capturar, pra ajudar o Luffy mais pra frente. Nível 2 No nível 2 nós temos o Mr. Tree Gaujin, o homem que a gente até pode considerar atualmente como um dos comandantes de Yonkou do Bug. Ele foi mantido nesse nível por sua até então recompensa de 24 milhões de beris. Antes de ser capturado pela marinha em Alabasta, ele acabou fugindo até a ilha Kyuka, onde foi perseguido pela marinha e iria fugir mais uma vez, e se o Bonkley não tivesse aparecido, pra obrigar ele a ajudar seus companheiros capturados. Então o Bonkley acabou lutando contra a Rina e perdeu. Após isso, ele e o Mr. Free acabam sendo capturados e levados pra mesma base da marinha que Crocodile e Mr. One. Após isso, todos são mandados pra Impel Down. Mas também podemos contar o Arlong. Ele foi preso em Impel Down após a morte do Fischer Tiger. Com raiva, ele foi atrás de vingança contra os marinheiros, mas acabou sendo derrotado pelo até então vice-almirante Kizaru, e após isso foi mandado pra Impel Down. Mas acabou sendo libertado quando o Jinbe se tornou Shichibukai, pra muito provavelmente ter sido preso em Impel Down de novo, depois que foi derrotado pelo Luffy, como o pirata mais forte do East Blue. Com a recompensa de 20 milhões na época, ele muito provavelmente teria sido colocado nesse nível se tivesse voltado pra Impel Down. Nível 3. No nível 3, nós temos o Mr. True Bon Clay, que após ser derrotado pelo Sanji, acabou ajudando o Chapéu de Palhas a fugirem de Alabasta, e ainda se sacrificou ficando pra trás, tendo seu navio destruído. Mesmo assim, por ser o rei dos disfaces, ele acabou fugindo ou conseguindo escapar da Rina, e não foi capturado logo de cara. Já na ilha Kyuka, ele encontra o Mr. True fugindo na Surdina, e faz com que ele ajude a resgatar seus antigos companheiros. Ele acaba se transformando no Mr. True, e faz um ataque surpresa contra a marinha. Aqui ele luta contra a Rina, enquanto seus outros companheiros da Baroque Works fogem. No final ele acaba sendo capturado pela Rina, e junto com o Mr. True, são mandados pra mesma base da marinha que Crocodile e Mr. One estão. E depois, todos são mandados pra Impel Down. Nível 4. No nível 4, nós temos o Mr. One das Bones, que foi preso como resultado de fazer parte da organização criminosa Baroque Works, e ajudar na tentativa de tomar um país. Ele foi considerado o segundo mais forte da organização, mas mesmo assim, acabou sendo derrotado pelo Zoro quando ele aprendeu a cortar o aço. Após isso, a marinha começou a caçar todos os membros dessa organização, Então ele acabou sendo preso junto com o Crocodile, e foi mandado pra uma das bases da marinha antes de ir pra Impel Down. Os outros membros da Baroque Works até tentam libertar os dois, mas das Bones resolve não fugir e continuar seguindo o Crocodile, mesmo indo parar em Impel Down. Nível 5. No nível 5, nós temos o Inazuma. Não se sabe exatamente como ele foi preso em Impel Down, mas acabou sendo preso por fazer parte do Exército Revolucionário. Não sabemos nem se, assim como o das Bones, ele quis ser preso porque o Ivankov também foi, e não iria fugir de Impel Down até o momento certo pra isso. Como o Inazuma segue todas as ordens e passos do Ivankov, é possível que ele tenha se entregado pra ir junto com ele pra Impel Down. O outro é o próprio Ivankov. Como eu falei, não se sabe como ele foi capturado e levado pra Impel Down, mas com certeza foi por sua filiação ao Exército Revolucionário, ou por ser um dos fundadores. Além disso, ele pode ter se deixado capturar pra um plano muito maior, envolvendo uma futura fuga da prisão. Outro revolucionário preso no nível 5 foi o Morley. Antes de ser revolucionário, ele era um dos gigantes piratas em One Piece. Os meios de como ele foi preso ainda não foram revelados, mas mediante ao seu poder que o nível 5.5 foi criado, e uma passagem secreta pra ele fugir e pra uma futura fuga da prisão foi criada. Após isso, ele acabou retornando ao Exército Revolucionário e se tornou comandante do Exército do Oeste. O próximo a ser preso em Impel Down foi o próprio Luffy. Na verdade, ele mesmo forçou sua entrada na prisão, mas não esperava bater de frente com o guarda-chefe Magellan e nem queria ser derrotado e quase morto por ele. Mesmo com a recompensa de 300 milhões de beris que colocaria ele no nível 6, acabou sendo preso no nível 5 da prisão. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui a gente tem vários vídeos sobre curiosidades de One Piece que vocês vão gostar. O link vai estar no card aqui em cima pra vocês. Nível 6. No nível 6, nós temos alguns personagens interessantes. O primeiro deles é o Sheik, um dos maiores piratas da época do Rei dos Piratas e um dos seus maiores rivais. Ele acabou sendo preso em Impel Down após descobrir que o Roger se entregou pra marinha. Então invadiu a base de Marineford em busca de encontrar e matar Roger com suas próprias mãos. Mas pra isso ele teve que encarar só garpe e sem Goku no auge. Após uma tremenda batalha com Marineford tendo sido destruída em grande parte, o Sheik acabou sendo derrotado e preso em Impel Down. O Crocodile foi outro que acabou sendo preso no nível 6. Mesmo sendo um Shichibukai, ele usou seu posto pra criar uma organização criminosa e tomar um país. O que ele não contava era que seria derrotado pelo Luffy quando estava prestes a concluir seu plano. Após isso ele foi encontrado estirado no chão desacordado e então foi preso em uma das bases da marinha. Antes de ser levado pra Impel Down, ele ainda teve chance de fugir com os outros membros que invadiram a base. Mas escolheu continuar preso e depois disso foi mandado pra Impel Down. O Shiryu era o antigo carcereiro-chefe de Impel Down. Mas mesmo do lado da justiça, ele cometia muitos abusos contra os prisioneiros. Sem pena, ele torturava e matava todo mundo. Só que isso não era pela justiça em si, e sim pela sua própria sede de sangue. O resultado foi que ele acabou sendo derrotado pelo Magellan e preso no nível 6 de Impel Down. San Juan Wolf, Catarina Devon, Vascoxote e Ávalo Pizarro são quatro dos prisioneiros mais hediondos do nível 6. Como os quatro foram presos em Impel Down, ainda não foi revelado. Mas todos eles foram presos por um único motivo em comum. Todos são piratas terríveis, onde cada um deles poderia colocar em risco um país inteiro por suas ações. Então todos foram mandados diretamente pro esquecimento no nível 6 quando foram capturados. O Ace era filho do Rei dos Piratas e comandante da 2ª Divisão dos Piratas do Barba Branca. Sua prisão se deu depois que ele tomou a decisão arbitrária de ir sozinho em uma caçada até encontrar e matar o Tite. Tudo isso pelos seus crimes no navio do Barba Branca. Depois de uma longa jornada, eles finalmente se encontram e o Ace tem uma batalha de gigantes proporções contra o Barba Negra. Mas por estar lutando contra o inimigo que inibe poderes de Akuma no Mi, ele teve extrema dificuldade e acabou sendo capturado no final. Após isso ele foi entregue à Marinha em troca do título de Shichibokai pro Barba Negra. Um detalhe é que o alvo do Tite era o Luffy, mas como o Ace se intrometeu, acabou sendo derrotado e preso no lugar dele. O Jinbe foi outro que acabou sendo preso em Impel Down, mesmo sendo um Shichibokai. Sua prisão se deu quando os Shichibokais foram convocados pra lutar na Guerra de Marineford contra os Piratas do Barba Branca. Mas o Jinbe se recusou a lutar ao lado da Marinha. Por ter uma dívida de vida após Barba Branca ceder sua bandeira pra proteger a Ilha dos Tritões, ele não poderia lutar contra eles. Então acabou sendo preso no nível C de Impel Down. Mas como exatamente aconteceu, não se sabe. Mas pelos machucados que ele tinha ao estar na prisão, muito provavelmente foi até a base da Marinha e acabou sendo contido pelos Almirantes ou pelo Almirante de Frota. O último dessa lista é o do Flamingo, que foi preso recentemente no nível 6. Sua derrota e prisão se deu após ele ter sido derrotado pelo Luffy e seus diversos crimes tendo sido revelados. Como ele ter tomado o poder de um país, ter usado esse país como base pros seus negócios no submundo, ser o mais influente corretor do submundo, além de ser um problema pros Teriobitos por saber sobre o Tesouro Nacional de Maríjois e usar esse segredo pra chantagear todos eles. Então foi capturado após ser derrotado pelo Luffy, enquanto estava estirado no chão de Idres Rossa. Mas agora chegou o seu ver de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo qual desses você não sabia como tinha sido preso em Feldown, que eu vou estar vendo e vou estar dando o coraçãozinho pra vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo dois vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!